Bom dia, boa tarde, boa noite. Pobre bolsominho de direita que pode ficar sem ir à praia, só vai entrar se pagar. Pessoal, essa dupla aqui, eles querem privatizar as praias do Brasil para impedir que o povo de classe média, os pobres, que impedir eles de ir frequentar as praias gratuitamente. Por isso que é privatizar. Mas sabe o que é que vai acontecer se isso for aprovado? Eles vão conseguir aprovar, se eles conseguirem aprovar no governo Lula, eles vão fazer isso aí, vão votar no Congresso e ser aprovada e em breve vão colocar a culpa disso, sabem quem? No governo Lula. É isso que eles vão fazer. Eles estão querendo só uma brechinha assim para poder massacrar o presidente Lula. Por isso, pessoal, vamos mobilizar todo o Brasil para impedir que isso aconteça. Diga não às privatizações. Beleza? É nóis.